Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que neste parque natural existe uma azinheira monumental? Na herdade do Monte do Barbeiro, freguesia da Alcaria Ruiva, Conselho de Mértola, há uma enorme azinheira. Esta bela árvore tem um perímetro de 3,5 metros, uma copa de cerca de 23 metros de antro e ocupa uma área de quase 500 metros quadrados de copa. Mercedora de uma atenção especial pelo seu notável corte, idade e singularidade, vai ser proposta a classificação deste exemplar como árvore de interesse público. E tu, já viste uma árvore assim tão grande? Tchau. 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 Tchau.